Nós comparecemos na BR-356, próximo ao Distrito do Vermelho, onde nós deparamos com um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta. As primeiras informações que nos foi repassada é que ambos os veículos seguiam no mesmo sentido. Na chegada da guarnição, deparamos com as vítimas caídas ao solo, tanto o condutor da motocicleta quanto o condutor da bicicleta. O condutor da motocicleta se encontrava com hemorragia considerável no crânio. Foi iniciado o procedimento conforme o protocolo do Corpo de Bombeiros de IAPH. Essa vítima foi imobilizada e transportada pela unidade de resgate até o Hospital São Paulo. Já a outra vítima, nós tivemos o apoio da USB, do SAMU, que também realizou todos os procedimentos conforme a previsão dos protocolos de atendimento pré-hospitalar, conduzindo essa vítima também para o Hospital São Paulo. A Polícia Militar se fez presente no local, fazendo o registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil também se fez presente, fazendo os trabalhos de praxe.